Olá! Oi! Não vou fazer uma coisa nova outra vez Estou com uns dias que nunca vou fazer nada Às vezes não estou com o pote Por isso não tenho mais música feita Mas aqui tudo não estou a poder pôr no Youtube Tem música de género que até dá para não pôr no Youtube Eles lhe não fazer assim Tudo vir Pro Hit Ha! Major Po Yeah 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 Sempre pego a música Tenta fazer Coz Eu estou gostando Sempre contendo Tudo o que eu não tenho feito eu tenho gostado Ha! Yeah, é menino Um chique para ser um estilo de música sentimentada Yeah Hardcore O que é isso? Vou te levar para o espaço Espero que eu estou gostei deste ali também Mais uma outra vez em música Sendo atrás deste keyboard que até tem nada Começou a tocar do que bem Moda-se ali, começando a não brincadeira Começou a tocar na cozinha É para dizer No momento logo para senti-lo Volta da música A boa nota continuando As linhas fazem tudo E aí E aí E aí Eu vou te lembrar Dei para o momento Tip A hora do que Eu vou te levar E aí Você vai saber, um pequeno episódio, e eu me fui mais uma vez, Eminent Pro, na production. Tchau, até a próxima vez, nos recebem de novo turnê. Tchau! Tchau, tchau! 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 Eu gosto de Kizomba e várias músicas Eu gosto de tudo tipo música Tchau Bye bye Tchau Tchau Bye bye Peace